Levanta a mão quem acha que bisnaguinha é o melhor pãozinho do universo! Então se você também acha que essa receita é perfeita pra você, eu tenho certeza que você vai amar porque é uma bisnaguinha super fofinha, deliciosa. Vamos combinar que a gente come bisnaguinha até com bisnaguinha, não é mesmo? Então vamos pra receita? Bom, se você nunca fez pão na sua vida, eu acho que essa é uma receita legal pra você começar porque ela é bem simples. É só você ter um pouquinho de paciência que tudo dá certo. A primeira coisa que a gente vai fazer é dissolver o fermento. Aqui eu tô usando o fermento biológico fresco, que é o que eu gosto de usar, que eu acho que o pãozinho fica bem mais úmido e mais fofinho. Mas você também pode usar aquele seco, mas aí você tem que ver a proporção certinha de acordo com o fabricante. Vou colocar aqui o fermento e eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar. Não se preocupa, não vai ficar doce. Na verdade, a bisnaguinha é um pãozinho bem neutro e a gente vai equilibrar depois com o sal. Aí é só a gente amassar até ficar um líquido mesmo. Agora eu vou adicionar aqui o leite, ele é em temperatura ambiente mesmo, não precisa ser morno nem nada. Vou adicionar o ovo. Vou dar uma quebradinha. E só pra misturar. Aí eu vou adicionar uma colher de chá de sal. E a manteiga, porque esse pãozinho, ele é um pãozinho de leite e amanteigado. É isso que deixa a bisnaguinha tão gostosinha e fofinha assim. Dá pra você usar a margarina, mas com a manteiga vai ficar muito mais gostoso. Não tem comparação assim. Aí agora a gente vai começar a adicionar a farinha aos poucos. E aos poucos mesmo. Coloca e vai misturando até você conseguir fazer com essa massa de esgrude da sua mão. Não joga toda a farinha de uma vez, porque senão você pode adicionar farinha demais e aí fica seco. Vou colocar aqui um pouquinho de farinha e misturar com a espátula. Até a hora que eu não conseguir mais misturar, que aí eu vou jogar na bancada e sovar essa massa. Depois de você sovar bem a sua massa ali por uns 15 minutinhos, até ela ficar bem macia e elástica, chegou a hora de modelar as suas bisnaguinhas. Aí é só você modelar bolinhas ou no formato da bisnaguinha mesmo. E aí você tem que fazer um pouquinho menor porque ainda vai crescer. Então modela todos, coloca numa forma untada e enfarinhada, cobre com um pano limpo e deixa crescer por 25 minutinhos. Aí depois é só você pincelar uma gema e levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de uns 20 ou 30 minutinhos ou até ficar tudo bem douradinho. Aí espere esfriar um pouquinho e é só aproveitar. Minhas bisnaguinhas ficaram prontas. Elas são super estrelasinhas, cheirinho de pão, é tudo de bom, né? Não tem nada melhor. E se você for fazer as bisnaguinhas também, super indico você pegar essas seitinhas que a gente tem aqui de gelé e de patezinhos pra servir junto, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. E agora vamos provar porque, né, tá quentinho ainda, tá uma delicinha. Vamos lá. Tô comendo com geléinha. Tá super fofinho. É muito molhadinho. Faz em casa, me conta o que achou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.